Queridos amigos e amigas, esse é mais um estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu cumprimento aos amigos do Raciocínios Espíritas, da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, da Fez, e de todos que estão nos acompanhando em diversas partes do mundo pelos canais virtuais da internet. O estudo de hoje do Evangelho é, em cima, baseado, fundamentado no item 3 da introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudamos o item 1, já, objetivo desta obra, e o item 2, para quem está acompanhando o nosso estudo, e esse estudo é um grupo de estudo também aqui em Salvador, mas que agora, nesse formato online, consegue transmitir para o mundo inteiro, graças ao que outros corações queridos que estão em outras regiões, cidades, estados e até países, estão tendo oportunidade de acompanhar. Estudamos, portanto, para quem tem acompanhado o item 1, objetivo desta obra, o item 2, Autoridade da Doutrina Espírita Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Se você está chegando agora e está pegando esse estudo agora, vale a pena ver os outros vídeos, o item 1 e o item 2. E esse, o item 3, que é o nosso estudo de hoje. O item 3 é acerca de notícias históricas, título que Allan Kardec dá a esse item, notícias históricas. Bem, o texto de Kardec, notícias históricas, e o interesse de Kardec de ter um item, de ter um tópico no Evangelho segundo o Espiritismo para abordar essa temática, temática essa que eu vou explicar do que se trata, do que se trata notícias históricas. Eu vou explicar aqui, mas quero já de antemão dizer que essa preocupação de Kardec é uma compreensão à frente do seu tempo. É um entendimento que ele teve de vanguarda. Na época de Kardec, estudiosos, teólogos, não tinham essa preocupação de um modo geral. Aqueles que estudavam o Novo Testamento, aqueles que se dedicavam a ler e a compreender o ensinamento bíblico, especialmente o ensinamento bíblico neotestamentário, isso é, do Novo Testamento, o ensinamento bíblico do Evangelho de Jesus, de um modo geral, dos Evangelhos, não se preocupavam com isso que Kardec se preocupou e fez questão de incluir na introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo. preocupação essa que hoje existe. Se você for olhar os grandes estudiosos do texto bíblico do Novo Testamento, hoje eles têm essa preocupação e praticamente hoje o estudioso que não tiver essa preocupação é um estudioso que não é levado muito a sério, que não tem tanta credibilidade assim no meio acadêmico, entre teólogos, entre religiosos, entre estudiosos da Bíblia. Por quê? Na época de Kardec, praticamente, os teólogos examinavam os textos em latim. Era a única tentativa que se fazia, ou seja, quem conhecia latim olhava o texto em latim, o texto bíblico em latim, que é oriundo da Vulgata Latina, de São Jerônimo, e tradução que Jerônimo fez de outros textos mais antigos. A gente sabe hoje que os textos mais antigos do Evangelho estão escritos em grego, num grego considerado um grego popular, se não me falha a memória, um koiné, se não me falha a memória, que é o grego popular. Mas na época não se havia essa preocupação, menos ainda entender o hebraico, língua litúrgica, que era falada na época de Jesus, era uma espécie de latim da época, ou seja, só se falava o hebraico nos templos, nas cenagogas, nos locais religiosos, interpretando o texto. E o aramaico, que era um dialeto relativamente pobre, e que era falado, era usado no dia a dia. Na época de Jesus, o hebraico já não era o idioma usado do dia a dia das pessoas. Era o aramaico. O hebraico era uma língua erudita de sacerdotes, sumo-sacerdotes e religiosos, de um modo geral. Bem, o que é que se trata notícias históricas? Notícias históricas é Kardec tentando pontuar alguns elementos essenciais de compreensão do contexto da época, sem os quais seria difícil entender de maneira profunda o texto do Evangelho. Então, ele elenca, ele pontua, ele levanta elementos e conceitos e contextos da época, inclusive a respeito de castas, de classes, aspas, classes sociais ou grupos da época. Basicamente, notícias históricas é isso, mas estamos aqui tentando elastecer. Cuja compreensão é essencial para o entendimento mais amplo, mais profundo, mais preciso do texto bíblico. E aí ele pontua alguns. Nós, nós, com a compreensão que temos hoje, nós fizemos a questão de adicionar alguns outros, que Kardec não mencionou, mas que consideramos aqui também importante compreendermos para termos uma melhor noção de quando o texto bíblico cita essas expressões, quando o texto bíblico cita essas personalidades, esses grupos étnicos e, às vezes, grupos religiosos, a gente saiba do que é que o texto bíblico está falando, do que é que o Novo Testamento está se referindo. E aí fica mais fácil entender o próprio ensinamento do Evangelho, o ensinamento de Jesus. Então, Kardec teve essa preocupação, que hoje é uma preocupação atual. Na época de Kardec não havia. Hoje é uma preocupação atual. Você entender o contexto da época, entender as expressões idiomáticas que eram usadas na época. Ninguém na época de Kardec estudava, por exemplo, o idioma semítico, o idioma hebraico, o aramaico. Menos ainda não havia naquela época, o que há hoje, hoje é atualíssimo, você tentar entender a cultura do Oriente Médio, entender como eram os camponeses do Oriente Médio daquela época. Não foi à toa que Kenneth Bay, um estudioso que eu já citei aqui, não é um estudioso espírita, ele inclusive era protestante, porque já desencarnou, e ele fez questão de morar, ele fez uma coisa radical. Ele morou com a esposa e filhos durante 40 anos em uma região do Oriente Médio de camponeses, que era, de alguma forma assim, a mais próxima possível daquela que Jesus viveu. Porque Jesus viveu numa região de camponês. Jesus era um camponês, digamos assim, aspas, do Oriente Médio. para entender, e ele conseguiu levantar e descobrir elementos importantes para a interpretação de muitas passagens dos textos, graças à compreensão da cultura local. Ele conseguiu entender o texto melhor a partir daquilo que ele conhecia da cultura. porque às vezes o texto cita coisas que para nós não existem no século XXI. Não existe no Brasil do século XXI, no Ocidente. Mas o texto está citando coisas que quem lesse na época compreendia perfeitamente, sabia o que estava sendo dito ali. Isso nós não entendemos. Então, Kenneth B. aprofundou o entendimento. Ele foi um dos, mas eu estou citando ele como uma referência, mas tem outros, que fez isso e conseguiu ali trazer para nós muitos conceitos e muitos entendimentos e melhor compreensão do texto bíblico. Então, tem uma elite aí de pensadores intelectuais, católicos, evangélicos, etc., que já se debruçaram e já trouxeram coisas para nós interessantes. Mas todos eles são depois de Allan Kardec. Todos eles vieram depois de Allan Kardec. Allan Kardec foi pioneiro nisso. Olha o primeiro parágrafo do texto Notícias Históricas. Olha o que Kardec diz. Para bem se compreenderem certas passagens dos Evangelhos, é necessário que se conheça o valor de várias palavras neles, frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras muitas vezes têm sido mal interpretadas, causando-lhes isso uma espécie de incerteza. A compreensão do seu significado explica, além disso, o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem singulares. Olha o que Kardec escreveu. Isso daí é compreensão da hermenêutica, da teologia, da interpretação bíblica atual. Kenneth Bay, Joshua Heschel, Nicholas Thomas Wright, os grandes estudiosos do assunto olham para o texto bíblico, primeiro estudando a cultura, o contexto, a língua, o idioma, porque tem coisas que o sujeito fala lá que é traduzido na Bíblia no português, mas que não tem o mesmo sentido que falava lá. As gírias, às vezes, por exemplo, imagine eu dizer que choveu canivete, ou dizer que eu passei por uma situação e engolir um sapo. Engolir sapo é uma expressão idiomática nossa. É uma gíria, é uma metáfora que nós utilizamos. Engolir um sapo. Vá traduzir isso para outro idioma. Traduz isso para o grego, para o grego entender o que é engolir sapo. Ao pé da letra não dá para entender. Então, tem coisas que são expressões idiomáticas, que são metáforas da época, que são imagens, que as pessoas lá entendiam, mas que para a gente não tem o mesmo sentido. Então é necessário entender. Para aí a gente entender melhor, não que a gente não precise disso obrigatoriamente para entender o coração do evangelho, que é a moral cristã, não. Mas claro que ajuda a gente a entender melhor. E quando a gente entende melhor, a gente entende melhor o próprio Jesus. A gente aprende melhor com ele. Esse é o objetivo. Então, Kardec tem essa sabedoria, naturalmente orientado, inspirado pelo mundo espiritual, traz para nós essa necessidade. E ele próprio faz um resumo. Notícias Históricas é uma espécie de síntese, de resumium, daquelas classes e grupos religiosos e étnicos da época de Jesus, para a gente entender. Ele se concentra basicamente nos grupos, que são muito mencionados, inclusive no discurso de Jesus em alguns momentos. Então, por exemplo, ele cita os samaritanos, os samaritanos que hoje em dia é um grupo étnico, religioso e étnico, praticamente em extinção. Praticamente em extinção. 1999 para 2000, houve uma avaliação aí, havia no mundo cerca de 800 samaritanos. E como existe uma prática deles se casarem entre eles mesmos, é provável que estamos diante de um grupo étnico já desaparecendo do mundo, os samaritanos. Os samaritanos é fruto, segundo alguns autores, e Kardec parece ir nessa linha, é fruto da cisma, da rixa que houve das dez tribos ou doze tribos. Lembremos, as doze tribos de Israel têm a ver com os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó. Jacó teve doze filhos, esses doze filhos mais tarde produziram doze linhagens, como a cultura judaica, uma cultura patriarcal, uma cultura tribal. A linhagem genealógica, a partir ali da linhagem patriarcal, é muito valorizada, favorecida. Por isso que no Evangelho de Mateus tem a genealogia de Jesus, até chegar a Davi, porque se esperava que o Messias estivesse em uma descendência de Davi. Então, Mateus faz essa linhagem, essa genealogia, porque isso era muito valorizado numa cultura tribal. E aí, aqueles doze filhos formaram, digamos assim, doze tribos em Israel. Mais tarde, a tribo de Judá e outra tribo se juntaram em uma só, formando a tribo de Judá. Então, ficou ali, portanto, onze tribos, sendo que dez tribos de um lado e a tribo de Judá de outro. Houve essa rixa, essa rivalidade. Há uma história muito detalhada, que não vamos aqui a ter, mas que envolve um rei, um rei que começou a adotar práticas pagãs e a misturar cultos variados, que não era o culto do Deus único, o culto de Moisés, o culto judaico. E esse culto gerou, portanto, uma espécie de mistura, de miscigenação nessas tribos. E aí, só a tribo de Judá que permaneceu, digamos assim, segundo o discurso, segundo a narrativa, permaneceu sem se contaminar com esses cultos e preservando, digamos assim, a fidelidade, etc. Por isso que se dizia que o Messias deveria ser da linhagem de Judá, porque Judá tinha descendência em Davi, a linhagem de Judá ia até Davi, né? E assim por diante. Ou melhor, perdão, corrigindo, Davi era descendente de Judá, Davi era da tribo de Judá, Davi veio depois de Judá, né? Então Davi era descendente de Judá, por isso que é necessário ser descendente de Davi, porque também era da linhagem de Judá. Houve, portanto, essa miscigenação e houve uma espécie de, na antiga Palestina, houve uma espécie de divisão, não apenas filosófico-religiosa, como também uma divisão uma divisão territorial, tá? Então, no sul da Palestina, reino de Judá, capital, Jerusalém. A linhagem de Judá e a Alimantida. No norte da Palestina, reino de Israel, reino de Israel, capital, Samaria. Capital, Samaria. E a Samaria era a capital do reino de Israel, como Jerusalém era a capital do reino de Judá. Todos eram hebreus, ou pelo menos descendentes de hebreus, porque a Samaria em alguns momentos foi invadida, então houve uma mistura étnica também, uma mistura de povo, inclusive há suspeitas de que houve uma espécie de miscigenação, uma espécie de miscigenação. Me parece que em uma dessas invasões, se não me falo de memória, filisteus, houve estupro de mulheres, então houve miscigenação étnica e ao mesmo tempo mistura de cultos. Embora os samaritanos preservassem a crença no judaísmo e a tradição samaritana, até a samaritana que veio para hoje e até hoje, tem a ideia de preservar o judaísmo, mas tem entendimentos religiosos e teológicos diferentes dos hebreus de Judá. Todos eram hebreus, mas os hebreus da Samaria, samaritanos. Os hebreus da judéia, reino de Judá, judéia, judeu. Então você entende aí que os hebreus, os judeus eram hebreus da judéia. Às vezes é complicado, mas é isso mesmo. Diferente dos samaritanos, diferente dos galileus, dos nazarenos, olha só. E aí há uma dúvida histórica se Jesus era judeu, se Jesus era galileu nazareno, se Jesus era de Belém, porque se é de Belém é judeu. Olha só a confusão. Então ele era judeu e, portanto, belemita ou galileu nazareno, já que Nazaré fazia parte da galileia. Então há, portanto, essa aí, essa discussão super interessante em relação à identidade, aspas, material, social de Jesus encarnado, enquanto encarnado. O Espírito Jesus não valorizava nada disso. Ele estava acima dessas questões que as pessoas queriam colocá-lo. Então, os samaritanos eram esse povo que entendia de maneira diferente, que discordava em algumas coisas, que se fixava especialmente nos textos do Pentateuco Mosaico, mas não considerava os profetas Aleina, mas não os profetas, os livros seguintes. Tinha entendimento diferente em relação ali ao que os judeus tinham. Os judeus consideravam os samaritanos pessoas imundas, hereges, pessoas que estavam traindo a Deus, hereges. Kardec tem um comentário interessante, ele vai dizer assim, os samaritanos eram os protestantes daquele tempo. Por que protestantes daquele tempo? Porque Kardec viveu numa Europa e especialmente numa França católica, numa França inclusive que expulsou os protestantes franceses, lembremos aí da noite de São Bartolomeu no século XVI, a matança de protestantes e a França se firmou como católica, não permitindo de alguma forma a instauração da mentalidade protestante que aconteceu de maneira diferente por exemplo na Alemanha de Lutero, que aconteceu na Inglaterra de Henrique VIII e mais tarde na América do Norte nos Estados Unidos que também teve uma orientação predominantemente protestante diferente de por exemplo a França católica, a Espanha católica, Portugal católico e assim por diante. E Kardec eram os protestantes daquele tempo possível, porque na época de Kardec o protestantismo na visão de uma França católica era considerado a tradição cristã que discordou da tradição hegemônica e que realmente isso que aconteceu discordou em relação a alguns entendimentos e eram considerados hereges os protestantes na visão do católico e vice-versa, é claro, porque houve guerras e ataques de todos os lados, os protestantes na visão dos católicos eram considerados hereges, eram considerados alguém que estava traindo a tradição cristã, que eram pessoas que estavam no pecado e eram pessoas que eram repudiadas pela hegemonia católica de então. Kardec está usando a expressão que era uma expressão das referências que ele tinha na época, afinal a França era predominantemente católica, então os protestantes eram aqueles que de alguma forma destoavam, eram aqueles eram aqueles que eram vistos como desviados na cultura e na compreensão. Os samaritanos na compreensão dos judeus eram os hereges, eram os protestantes daquele tempo, que se desviaram, que se perderam essa compreensão que a gente precisa ter dos samaritanos que de alguma forma estavam ali como descendentes das dez tribos de Israel diferentemente da judéia que tinha tribo de judá e que incorporou uma outra tribo não me lembro se era Levi Manassés algum que incorporou também e se formou uma tribo só tribo de judá. Então é mais ou menos isso em relação dos samaritanos. Kardec cita os nazarenos dizendo que os nazarenos eram um grupo étnico e religioso que tinham uma semelhança com os essênios, viviam em castidade, em frugalidade, em abstinência, eram um povo pacífico, tinham entendimento do texto bíblico mais pacífico, eram povos quase sempre com menos poder político e financeiro e assim por diante. Mas houve personalidades conhecidas, por exemplo, Sansão do Antigo Testamento, Samuel também do Antigo Testamento, que mais tarde aparece é o rei Saúl desencarnado e orienta o rei Saúl o tempo todo, João Batista, essas personagens foram consideradas nazarenas, eram nazarenos. Há uma menção de Jesus ser considerado nazareno, sobretudo porque havia a alusão de que sua família era de Nazaré, da região de Nazaré, e ele era nazareno. Os nazarenos não cortavam os cabelos, deixavam os cabelos grandes e também a barba que não se fazia também, não se cortava a barba. Era uma tradição especialmente entre os nazarenos, deixar o cabelo grande. Então havia essa menção em relação ao próprio Jesus, que Jesus nem confirmava, em nenhum momento do texto bíblico ele confirma que era nazareno, nem também desconfirmava. Jesus estava acima dessas questões. A semelhança de filho do homem, filho de Davi, ele nem confirmava nem desconfirmava isso. Mas os nazarenos é um grupo assim que não é muito citado no texto bíblico, raramente aparece, mas aparece. Publicanos, os publicanos eram os cobradores de imposto da época. Era uma espécie de cargo público, era uma espécie de trabalho, bem remunerado, inclusive, porque Roma, que dominava o mundo e Israel, também era possessão romana, mas possessão romana pacífica, porque Roma, o domínio de Roma era super interessante. Roma não escravizava ninguém, assim, não escravizava no sentido, assim, geral. Claro que os soldados romanos podiam pegar alguém e levar para as galeras como escravas, a gente viu isso em Paulo Estevam, pegar individualmente alguém que desobedeceu ou que desacatou um soldado, ou até por antipatia específica, mas Roma não fazia isso em termos, assim, em um caráter coletivo, em caráter geral, invadia as cidades, escravizava todo mundo. Não. Roma mantinha a cultura local, respeitava a cultura local, não se metia em questões religiosas, em questões culturais, não se metia. Roma cultivava os seus deuses, mas não se metia os imperadores, cultuava os seus deuses, eram também deuses, os imperadores, e considerado, deuses, e respeitava a cultura local, a religião local, o que Roma queria era a arrecadação, que é que Roma fazia, colocava os nativos da região como cobradores de impostos dos seus irmãos. Então, em vez de colocar romanos para fazer isso, colocava as próprias pessoas da região. essas pessoas que se tornavam publicanos, cobradores de impostos, que arrecadavam os impostos injustos e exorbitantes para Roma, eram pessoas da região, conhecidas, tinham que ser pessoas letradas, o que era raro, tinham que escolher pessoas que tinham alguma cultura formal, especialmente ler e escrever para coletar os impostos. Eram pessoas que ficavam ricas porque o cargo, o labor, a profissão de cobrador de impostos, dava dinheiro, mas eram odiadas, ficavam detestadas e eram considerados pela religiosidade judia, eram considerados pecadores, porque estavam indo contra os ensinamentos de Yahvé, segundo a interpretação. Então, essas pessoas ficavam como páreas, execradas da sociedade, embora eram publicanos. Allan Kardec cita os portageiros que são arrecadadores de baixa categoria, arrecadadores de condição mais baixa, de função mais simples, mais modesta, como se fossem quase funcionários dos publicanos, que arrecadavam recursos mais modestos, pequenos tributos, como era o caso da arrecadação entre as cidades, na frente das cidades, no deslocamento das cidades, onde acontecia isso. Os portageiros se caracterizavam por isso, eram incumbidos de cobrança de direitos de entrada em cidades. Era como se fosse uma espécie de taxadores de impostos, cobradores de impostos, de alfândega, de alfândega, de deslocamento que havia ali na região. Que também não é uma expressão tão usada nos evangelhos, mas que pode aparecer. Os fariseus, fariseus sim, isso é muito usada, a história dos fariseus é muito complexa, muito longa, a gente não vai aqui detalhar muito, mas o que a gente precisa fazer aqui é lembrar que fariseus eram doutores da lei, doutor da lei, quando você ouvia a expressão doutor da lei, você tem que entender que doutor da lei era oficial de direito, era o operador do direito da época, então é uma espécie de autoridade do direito que fazia aplicar a lei, é quase como se fosse um juiz, era como se fosse um magistrado, era como se fosse um magistrado, não apenas juiz, mas promotor de justiça também, defensor público, ou seja, alguém que tinha autoridade para aplicar a lei. A lei naquela época era a lei de Moisés, a legislação do povo era o Torá, que era o Velho Testamento, então a lei era ao mesmo tempo o Código Civil, o Direito Penal, o Direito Civil da época, o Direito Geral, o Direito, o Ordenamento Jurídico, então a lei era ao mesmo tempo que era o Ordenamento Jurídico, era também o Código Religioso, o Código Espiritual, a religião da época, então era uma coisa só, não havia separação. Então, os doutores da lei, ao mesmo tempo que eram autoridades do Direito, do Ordenamento Jurídico, que faziam aplicar a lei, eram ao mesmo tempo sacerdotes do Templo. Então, os fariseus eram isso. Os fariseus tinham cargo, doutor da lei, a origem veio em Iléu, Iléu que era um dos grandes patriarcas, um dos mais importantes patriarcas da história do judaísmo, Iléu, origem nele, que é o avô de Gamaliel. Gamaliel, que era adoutor da lei, era fariseu, que foi o professor de Saulo de Tarso, que também era fariseu. O que é que se caracteriza fariseu? Nem todo fariseu era ruim. A gente citou aqui Léo, que era um fariseu bom, Gamaliel era um fariseu bom, compreensivo, misericordioso, etc. O próprio Paulo de Tarso, que era Saulo, que depois se modificou. Então nem todo fariseu era ruim não, tá? É importante dizer isso, porque hoje quando a gente fala que alguém é fariseu, a gente tá falando que alguém é hipócrita. É que se tornou assim, ficou associado a este estereótipo. Na época de Jesus, não necessariamente. Às vezes falar que alguém era fariseu era um elogio. Por quê? Eu vou explicar. Porque o fariseu era considerado alguém rígido e sério no cumprimento da lei. rígido e sério. Então, se Moisés estabeleceu, eu não me lembro aqui a quantidade, então eu vou citar números, mas sem ser preciso. Se Moisés estabeleceu que duas vezes no ano, duas vezes no ano, o judeu deveria fazer a peregrinação pra Jerusalém, especialmente na Páscoa Judaica, fazer a peregrinação pro Jerusalém e fazer o ritual de matar o animal, oferecer ao templo, etc. Que seria a obrigação do judeu fazer isso. Se Moisés estabelecia duas vezes ao ano, o fariseu fazia quatro. Se havia a regra pra lavar duas vezes a mão, o fariseu lavava quatro. E eles se gabavam disso. De serem não apenas cumpridores da lei, rígidos, sérios, mas que faziam isso de maneira repetida a ponto de fazer mais do que a lei recomendava. Eles se gabavam de dizer que faziam até mais do que a lei recomendava. Eram rígidos, eram sérios, mas o que é que aconteciam? Se apegavam demais às práticas exteriores, ao culto exterior. Esse culto exterior da liturgia, da prática litúrgica da época, dos serviços nos templos, que são as igrejas da época, nos serviços no templo. E a isso dava um caráter de ostentação, de exibir as práticas exteriores. Jesus combateu muito o culto exterior. O culto era do coração. Não raro os doutores da lei, os fariseus, caíam em hipocrisia por conta disso. De se gabarem, vestir de branco, lavar as mãos, os rituais, etc. Mas ficavam tão apegados nesses cumprimentos que eram lei que se esqueciam do essencial, que era praticar o bem que a lei também recomendava. Que o Velho Testamento recomendava também. Ser justo, ser nobre, ser cumpridor da lei, ser fiel a Deus, ser subserviente a Deus. Às vezes, esqueciam disso. Então, por isso, em alguns momentos, Jesus falava de maneira forte, até grave, condenando a atitude dos fariseus. Limpos por fora e por dentro todo o podridão. Em alguns momentos, Jesus chegou a falar isso. Sepulcro de branco caado por fora e por dentro todo o podridão. Então, isso. Os escribas, Jesus cibra os escribas, os escribas eram doutores da lei, mas estavam, digamos assim, na hierarquia, na hierarquia intelectual e de poder político e simbólico, naquela época, um pouco abaixo dos fariseus. Os fariseus estavam capitaneados, eram, digamos assim, os juízes do sinédrio. Olha a palavra sinédrio, que era uma espécie de supremo tribunal federal. E os fariseus eram, digamos assim, ministros, juízes. É, juízes. Daí Nicodemos, que foi buscar Jesus de noite para conversar com Jesus no evangelho de João, para ninguém ficar sabendo porque ele era fariseu. Era doutor da lei, portanto, era juiz do sinédrio. O sumo sacerdote, digamos assim, o sumo sacerdote ali, entre os juízes do sinédrio, entre os doutores da lei, entre os fariseus, seria, digamos assim, o presidente do supremo tribunal federal, para colocar numa linguagem atual. O que é que os escribas eram? Eram doutores da lei também, mas estavam mais em contato com o povo, ensinando ao povo, ensinando nas sinagogas, ensinando no templo, ao povo, a interpretação da lei. Então eles ensinavam popularmente, interpretavam para o povo a lei, o povo normalmente não sabia ler e escrever, e eram escreventes, secretários, eles é que, por exemplo, nas reuniões onde os fariseus discutiam, eles ficavam fazendo uma espécie de ata da reunião. Eles registravam que a reunião ocorreu, registravam comentários, eles eram contratados para serem copistas, copiar um texto, uma tarefa, inclusive, cara, uma tarefa que custava dinheiro para alguém, por exemplo, querer uma cópia de um livro do Velho Testamento, contratavam um escriba, e o escriba fazia essa parte, escrevia, redigia, copiava a mão em pele de animal, em pergaminho, a tinta, um processo penoso que custava caro. Então, eram os escribas. É interessante que Hermílio de Miranda, na atualidade, escritor espírita, ele se dizia que era um mero escriba do espiritismo. quando chamava ele para fazer palestra, ele dizia que não tinha o perfil de palestrante de falar em público, que ele era um mero escriba do espiritismo. Escriba do espiritismo. E, de fato, ele se notabilizou por escrever. Quantas obras de Hermínio que são conhecidas de quem gosta de ler boa literatura espírita. Nossos Filhos São Espíritos é o mais famoso, mas temos a Memória e o Tempo, Diálogo com as Sombras, Memória Cósmica, a Diversidade dos Carismas, Alquimia da Mente, As Sete Vidas de Fenelon, Condomínio Espiritual, quantas obras? Estou citando só algumas poucas, tem muito mais. Arquivos Psíquicos do Egito, Os Cátaros e a Heresia Católica, Alquimia da Mente que já citei, entre tantas outras obras do escritor Hermínio de Miranda, a obra sobre o autismo dele e assim por diante. Então, ele se denominava o escriba do espiritismo. As sinagogas eram igrejas, aspas, as igrejas da época, porque havia o Templo de Jerusalém, que era uma espécie de Vaticano, estou usando expressões para a gente entender hoje, era uma espécie de Vaticano que ficava em Jerusalém, o Templo de Jerusalém. Mas nas outras cidades, como é que os judeus oravam a Deus, faziam seus rituais, faziam as discussões? Sinagogas. Daí Jesus, embora não fosse fariseu, entrou em sinagogas e ensinou, tomou a palavra e pôde ensinar naquela oportunidade. Ele pôde fazer isso nas sinagogas. Então, era uma espécie de templos menores de outras cidades, porque no local de discussão, digamos assim, discussão do Antigo Testamento, no Templo de Jerusalém, só fariseus entravam. Mas nas sinagogas, não. Havia discussão geral. Então, Jesus esperou a sua vez, tomou o texto de Isaías e começou a falar de tal forma que as pessoas o reconheceram como o profeta, o Messias que Isaías descrevia. Então, Isaías falava sobre o Messias, Jesus pegou aquele texto e interpretou de tal forma que o Evangelho diz que as pessoas começaram a reconhecer nele o Messias. Então, sinagogas. Saduceus, que também aparece. O Saduceus é uma seita, uma seita que remete a Sadoc, que foi um sumo sacerdote citado no Antigo Testamento, foi um grande sumo sacerdote e que fundou uma seita, uma seita judia, uma seita pequena, não teve grande expressão, que fazia oposição aos fariseus, que não concordavam com algumas práticas dos fariseus e com alguns entendimentos dos fariseus. Qual era a ideia dessas seitas? A seita era o seguinte, essa seita era o seguinte, eles acreditavam em Deus, Deus único, mas não acreditavam na imortalidade da alma, que a alma continuava vivendo, na sua continuidade da vida e, portanto, não havia nada após a morte e, portanto, a vida era só para ser vivida aqui e Deus abençoava as pessoas aqui com recompensas materiais ou com punições materiais, ou seja, aqui se faz, aqui se paga mesmo e depois acabou. Kardec vai dizer, era como se fosse materialista, quem acredita em Deus mas não acredita em nada depois, é como se fosse um materialista, porque depois acaba tudo. Eram deístas, acreditavam em Deus, mas eram materialistas e eram sensualistas. Como não tinha a noção de continuidade da vida, não tinha também valores morais que pudessem ser cultivados. É viver o presente, viver a vida do gozo, viver a vida apenas material. Os essênios, os essênios mereciam um capítulo à parte, tem muita coisa para falar sobre os essênios, mas os essênios eram uma comunidade que pareciam com os nazarenos, comunidade que pregava a paz, que não estavam nem em concordância com fariseus, nem em concordância com saduceus, nem em concordância com os escribas. Pregavam a paz, a tradição diz que eles eram vegetarianos, celibatários e reencarnacionistas. Eram o povo pacífico, de tal modo pacífico que cultivavam virtudes, de amor ao próximo, de ajuda, que algumas pessoas chegaram a confundir Jesus com essênio ou supuseram que Jesus foi essênio. Embora o próprio Kardec diz que nada que se escreva sobre isso, ele diz isso nesse texto, notícias históricas, nada que se escreva sobre isso tem confirmação, não se dá para saber. Mais tarde, Emmanuel, em A Caminho da Luz, vai voltar ao assunto dizendo que Jesus não precisou aprender com os essênios, como dizem por aí, que ele ficou numa escola de essênios sendo iniciado e depois aí despertou e aí foi fazer a sua missão. Não, a sua sabedoria, diz Emmanuel, é espiritual. Ele já trouxe antes do túmulo, antes do berço, aliás, ele já trouxe, porque ele era o governador espiritual da terra. E é provável, diz Emmanuel, e Amélia Rodrigues confirma, confirma isso, que aconteceu, que Jesus fosse até os essênios e entrou em contato com os essênios para que os essênios soubessem que ele já estava na terra. Já estava na terra, porque os essênios também esperavam a chegada desse Messias, esperavam ansiosamente a chegada desses Messias. Então, Jesus deve ter ido até os essênios para que os essênios soubessem que ele já estava ali. Amélia Rodrigues confirma no livro A Mensagem do Amor Imortal, um capítulo interessantíssimo, que ela faz uma análise histórica sobre Jesus entre os essênios. Vale a pena ler. A Mensagem do Amor Imortal. Terapeutas, olha só, os terapeutas eram um grupo religioso, um grupo étnico também super interessante, que pregavam também a pacificação de um modo geral. E Kardec tem uma colocação super interessante, que vinham de Alexandria, portanto tem ali uma influência egípcia, essa tradição, que se notabilizar, terapeuta tem a ver com curadores, do grego, terapêuticos, que é curadores, e que tentavam também, assim como os essênios, praticar algumas virtudes. E como os essênios viviam monastérios, eles também viviam comunidades solitárias, comunidades ali afastadas. tem uma associação com os filósofos platônicos, pareciam entender a vida num certo platonismo, a semelhança das ideias de Platão, e há uma dúvida se esses terapeutas eram judeus, eram judeus, ou eram cristãos. Há quem diga que eles eram judeus ali da primeira hora do cristianismo, do cristianismo, mas que eram judeus, outros que eram judeus convertidos ao cristianismo mais tarde. Kardec diz, fossem judeus ou cristãos, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Ou seja, não havia uma espírita, eram espíritos que vinham com característica já da transição entre a ética do judaísmo da época com a ética do cristianismo. Estavam ali na transição. Aí a gente pensa em Gesiel, como é que Gesiel antes de se tornar cristão, quem leu a obra Paulo Estevam sabe, antes de se tornar Estevam, já era aquela virtude que era, já era aquele sujeito que entendia de fraternidade tão bem. Como é que Gesiel era assim? Espírito já preparado. A semelhança dos essênios, dos terapeutas, dos nazarenos e assim por diante. Então vale a pena essa alusão aqui. E eu incluiria entre tantas coisas os gentios. os gentios. Da mesma forma que os romanos diziam romanos e bárbaros, porque o resto do mundo que não fosse romano, o romano achava bárbaro. Os gregos diziam a mesma coisa, os gregos e os bárbaros. Ou seja, quem não fosse grego era bárbaro. Olha só a perspectiva. Da mesma forma, os judeus falavam os judeus e o resto do mundo são gentios. Expressão pejorativa é que caracterizava ali um povo que não era um povo de Deus, um povo que era um povo impuro que deveria ser rejeitado. Os gentios. Aí você entende por que é importante entender isso. Aí você entende que na parábola do banquete nupcial, do festim de bodas, onde o dono da festa, que é simbolicamente representado por Deus, quando chamou os primeiros convidados, ali era um ensinamento de Jesus, quem são os primeiros convidados? Os judeus de Israel. Mas que não aceitaram o convite, ele saiu chamando todo mundo pela rua e saiu chamando de outras cidades. Quem ouviu a parábola de Jesus? Jesus falando isso, entendeu que Jesus estava se referindo aos gentios, que o reino dos céus e o banquete, a ideia de banquete é banquete messiânico, ou seja, Deus, Abraão, os profetas e o próprio Messias sentariam na mesa no momento da grande regeneração da humanidade com os eleitos. Jesus, quando conta essa parábola, vai dizer que os que vão sentar no banquete não são todos judeus, para o escândalo de quem ouvia a parábola. Que gentios, estrangeiros, também sentariam nesse banquete com Messias, nesse banquete messiânico. Então, aí você entende algumas coisas. entende algumas passagens. Aí você entende que em Mateus, olha só, no evangelho de Mateus tem o ritual da lavagem das mãos, né? Jesus senta com algumas pessoas, não faz esse ritual, nem as pessoas fazem, e os fariseus ali ficam escandalizados. Quando a gente pega esse texto e lê hoje, a gente não entende por que ficaram escandalizados. Porque Mateus não explica. Por que Mateus não explica? Porque é um judeu escrevendo um texto para os irmãos judeus. então ele escreve de uma forma que todo mundo que pegava o texto entendia. Nós é que não entendemos. Na mesma passagem, Marcos, o texto de Marcos, quando escreve, escreve explicando. Por quê? Porque o evangelho de Marcos já não era para o povo judeu. Era para Roma, era para outras pessoas entenderem. E Marcos, então, explica. Até porque Marcos ouviu de Pedro e Pedro explica. Pedro não era Mateus, que era um judeu, teológico, estudioso do judaísmo, intelectual. Então Marcos explica o porquê as pessoas ficaram escandalizadas. Mateus não explica. Por quê? Mateus pressupõe que quem fosse ler o texto iria entender aquele escândalo. Jesus senta sem a lavagem de mãos, todos sentam ali e os fariseus ficam escandalizados de Jesus comer sem o ritual da purificação tão comum ali na cultura religiosa, que era uma espécie de purificação, era pecado, era uma coisa... E aí Jesus aproveita e dá o ensinamento de que não é aquilo que entra na boca do homem que o corrompe, mas sim o que sai do coração. Aí você vê o texto, por exemplo, de Lucas que fala de Jesus entrando na casa de Zaqueu e havendo um escândalo na região. Por quê? Porque Zaqueu era coletor de imposto, era publicano. Entrar na casa de um publicano era entrar na casa de um pecador. publicando e gente de má vida. Má vida. Publicano e gente de má vida, ou seja, publicano e portageiros e outras pessoas pecadoras estavam incluídas nessa fala. Jesus entra na casa de Zaqueu e existe um escândalo. Os próprios apóstolos não conseguem explicar por que ele estava entrando na casa de Zaqueu porque não esperavam aquilo. Porque era publicando o preconceito. Zaqueu era um homem honrado. O texto demonstra isso, que era um homem honrado. e também demonstra, por exemplo, nesse texto, nessa ordem de ideias, que Jesus estava acima daqueles preconceitos, acima daquelas questúnculas, acima daquelas condições ou daquelas considerações. Ou então, você pega, por exemplo, a mulher samaritana, Jesus indo conversar com a mulher samaritana e você fica, mas como? E as pessoas ficam, o samaritano, a gente viu, a mulher samaritana era considerada menstruada o tempo todo, porque menstruação era símbolo de impureza, a mulher ficava de quarentena afastada. A mulher samaritana para o judeu era considerada menstruada 100% do tempo, ou seja, impura 100% do tempo. Olha o preconceito. Jesus fala a samaritana. A própria samaritana fica escandalizada e surpresa de ele falar, porque ela era considerada pecadora, mas ela também se considerava assim. E aí Jesus fala dos seis maridos delas, haviam seis crenças na Samaria, seis crenças diferentes, sincretismo cultural, cultos de adoração a idolatrias materiais, etc., corrupção, seis maridos, seis crenças religiosas. Era Jesus falando com a samaritana ou era Jesus falando com a Samaria? Era o filho de Deus indo até a Samaria e apresentando-se como dizendo que, ou melhor, cinco maridos. E Jesus fala e o sexto também não é teu marido. O sexto era um outro culto, uma mistura desses cultos. Ele era o sétimo, o número sétimo era o número de Deus, sete dias da criação. Jesus era o sétimo marido. Era como se Jesus estivesse indo para, no casamento de Jesus, de Deus, representado na figura de Jesus, com a Samaria que era considerada perdida. Era como se Jesus estivesse estendendo também a bênção dele e a ajuda dele para a Samaria. A Samaria também precisava ser salva. A Samaria não estava desconsiderada do olhar de Deus. Então, tem isso. Ou então, a parábola do bom samaritano. Se você não entende o que é samaritano para a época, você não entende que aquela parábola teve um impacto em quem ouvia. Os próprios apóstolos deviam estar surpresos de Jesus fazer uma parábola tão linda, tão bela, tão cheia de sentido, cheia de significado, cheia de detalhes, onde o samaritano é o herói da história. Onde o samaritano é a pessoa melhor da história. Melhor não por ser samaritano, mas pela conduta dele. A conduta dele tornou ele melhor e mais praticante da lei do que o sacerdote que passou e do que o levita que passou e que são citados na parábola. Então, só compreendendo isso para a gente compreender o texto evangélico e por isso Kardec teve essa noção, essa sabedoria, essa inteligência de escrever esse texto monumental e um tanto desconhecido chamado Notícias Históricas. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço em todos. Meus cumprimentos a todos e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz. Muita paz. Vamos lá.